DJ, DJ WC O Cico sempre adorou um pancadão Te trouxe na base, certa que não entra vacilão Ela não entrega o coração Pra qualquer mano, uma louca que se acha um malvadão O Cico sempre adorou um pancadão Te trouxe na base, certa que não entra vacilão Ela não entrega o coração Pra qualquer mano, uma louca que se acha um malvadão